Bom, eu queria convidar todos a conhecer o Coreto. O nosso café é um café que preza pelas coisas caseiras, sem conservantes. É um café que busca ser saudável e trazer coisas gostosas para os nossos clientes. Nós estamos aqui perto da Porta Nova, no Centro Histórico de Braga, e vai ser um prazer recebê-los.